O prêmio Capes Natura Campus de Excelência em Pesquisa divulgou os vencedores de sua terceira edição. Os trabalhos de Vinícius Alves e Caterine de Almeida foram selecionados entre 153 artigos concorrentes. Eu também agradeço e parabenizo a Capes e a Natura pela realização desse evento. Sempre que um trabalho científico é reconhecido, quem mais se beneficia é a sociedade. Capes, ao CNPq, a FAPESP, pelo apoio financeiro, sem essas agências de fomento, a ciência no Brasil não seria possível. Graças a essas agências que a gente tem ciência de alta qualidade no nosso país. Os artigos foram divididos em duas categorias. Ciências moleculares e bioinformática com aplicações em tecnologias cosméticas e a Amazônia, a ciência de dados contribuindo para a conservação socioambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Mais do que nunca, é muito importante nós evidenciarmos a importância, o papel da ciência para a sociedade do nosso país. O trinômio educação, ciência e tecnologia representa, na realidade, o principal vetor de desenvolvimento de qualquer país. E não pode ser diferente aqui no Brasil. A base, certamente, é a educação. E é por meio da pesquisa associada que se produz o conhecimento científico. O prêmio que a gente está entregando aqui hoje e o reconhecimento do potencial inovador desses pesquisadores, desses talentos que nos brindaram com trabalhos científicos tão interessantes, em temáticas tão caras e importantes para nós, para o desenvolvimento do Brasil. O prêmio CAPES Natura estimula a produção científica e tecnológica voltada para a sustentabilidade e a biodiversidade e incentiva a pesquisa de excelência em áreas temáticas consideradas estratégicas para o país.